Pessoal, vamos falar sobre a lei do envase na Argentina. Vamos entender o que é isso, porque está havendo tanta discussão por lá e o risco que isso tem de chegar por aqui. Essa notícia foi sugerida por Edith Senna. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Vocês sabem como é que é o sempre mesmo roteiro. É impressionante, né? Eles pegam uma coisa que supostamente é um problema e falam, não, o governo vai resolver isso agora. Sabe como? Cobrando dinheiro de você. É exatamente isso que está acontecendo. A notícia aqui está dizendo que houve uma grande... muita revolta entre as empresas com esse novo projeto de lei de envase. O que é esse projeto de lei de envase? Na verdade, o que está acontecendo? A Cristina Kirchner quer lançar o filho dela, o Máximo Kirchner, parece com o pai, parece um pouco com o... Como é que é o nome dele mesmo? Nestor Kirchner, o antigo marido dela. Ela, enfim, quer lançar o Máximo Kirchner na política. E ele que está patrocinando essa lei lá no parlamento argentino. Estão correndo com ela agora porque, lembra, os peronistas ainda têm a maioria no parlamento argentino neste momento. Quando virá agora que entrar o pessoal que foi eleito nessa última eleição, eles perdem a maioria. Mas, por enquanto, eles ainda têm. Então, eles estão querendo aprovar essa lei a toque de caixa e estão enfrentando muito problema. E o que é essa lei? É uma lei que... Preocupada... Qual é a preocupação? Ah, não, porque são as embalagens que não são recicláveis. Geram muito problema. Geram muito lixo. Embalagens jogadas no lixo por aí, coisa e tal. Problema ambiental. Então, precisamos resolver esse problema ambiental. Como? Vamos taxar qualquer produto que tenha embalagens não recicláveis, 3%, até 3% do valor do produto, para um fundo que será gerido pelo governo federal para investir em iniciativas de reciclagem, de coleta de lixo e não sei o que lá, coisas sustentáveis, melhorar o meio ambiente, coisa e tal, e bipipi, popopó, aquela maravilha toda. Vai resolver o problema das embalagens. Nunca mais você vai ver uma embalagem jogada na rua. Olha que maravilha, né? O problema é que não, né? Você sabe como é que funcionam essas coisas, né? Esse tipo de coisa... A ideia funciona assim, né? Cria-se o imposto. O imposto vai ter, lógico. Vai se arrecadar o imposto. O imposto vai ser arrecadado, com certeza. Aí, para onde é que vai esse dinheiro? Ah, vão investir um negocinho ou outro para dizer que estão fazendo aquilo. Na maior parte da grana vai ficar mesmo com o fundo do governo argentino. Vai ficar mesmo com o dinheiro na mão das pessoas lá e pronto, né? Ou seja, 3% é um aumento significativo. Principalmente porque abrange qualquer produto embalado que não tenha embalagem reciclada pela empresa. Até tem isso também. Não é só ser reciclável. Não. Em tese é reciclável, mas tem que levar em algum lugar. Não. Tem que ser reciclado pela própria empresa. Então, a empresa que produz aquele produto, ela deve fornecer uma maneira de pegar aquele produto de volta depois que foi usada a embalagem e coisa e tal para não deixar o lixo no mundo, né? Na prática é impossível. Na prática significa que praticamente todo produto vai ter 3% de acréscimo, né? Talvez a única coisa que seria diferente, talvez fosse refrigerante, se o pessoal passar a vender refrigerante só em vaso, em garrafa de vidro e aí exigir o retorno da garrafa de vidro, igual teve durante muito tempo aqui no Brasil, né? O pessoal mais novo não pegou muito isso, mas acho que ainda tem muito lugar ainda, né? Você, por exemplo, compra cerveja no bar, você tem que retornar o casco. Se você não retornar o casco, você tem que pagar um depósito, tem que pagar uma multa, esse tipo de coisa, ou para pegar, comprar mais cerveja, tem que levar o casco antigo. Então, esse tipo de coisa, você está garantindo a reciclagem do vasilhame, né? O que eles estão querendo fazer é, se o seu produto não tem isso, vai ter uma taxa de 3%, que é para o governo cuidar da reciclagem, né? É aquilo que... É entrar o dinheiro na mão do político. Acha que eles vão fazer alguma coisa de fato com isso? Não vão, pô. Lógico que vão. Ah, não, certamente, vão criar ali uma cooperativa de reciclagem, vão pegar, botar um pessoal ali fazendo reciclagem, para parecer que estão fazendo alguma coisa, né? É o que o governo faz sempre. Ele pega o dinheiro... Ah, não, pode deixar que agora nós vamos cuidar da sua saúde. Aí pega uma dinheirama danada imposto para a saúde, não CPMF, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele vai lá uma luz de hospital ali para dizer que está cuidando da saúde, nunca tem médico disponível, nunca tem horário para marcar nada, ou seja, no final das contas não atende porcaria nenhuma, mas o governo, o dinheiro está chegando lá, que é a parte importante. Vai ser a mesma coisa com essa taxa ambiental de embalagens, né? Então está sendo muito criticado, o governo está forçando muito a barra, tem uma chance grande de passar, justamente porque o governo quer aproveitar esse final de legislatura, que ele ainda tem maioria para passar esse troço, é um projeto de longo prazo da Cristina Kirchner, né? Incentivar o filho dela, a coisa e tal. Olha que bacana, um socialista verde ligado ao meio ambiente, ele só quer proteger você das malvadas embalagens que vão contaminar você. Olha que coisa positiva. Só tem que entregar mais um pouquinho de dinheiro para ele, gente. Normal, coisa normal. Esse pessoal realmente faz umas coisas, cara, que é impressionante. E o pior, eu não duvido, é tão idiota essa ideia, mas tão idiota que eu não duvido nada o Brasil começar a inventar alguma coisa desse sentido também. Então vocês ficam ligados, porque esse tipo de ideia idiota é o tipo da ideia que político brasileiro adora, né? Porque entra dinheiro para eles, vai entrar dinheiro, e pá, fazer o negócio, depois eles dizem que fazem, né? Ah, não, reduziu. Aí produz aquelas estatísticas, reduziu x por cento. Reduziu porra nenhuma. Fizeram um negócio acochambrado lá de qualquer jeito e pronto. É isso daí. Mais socialismo para os irmãos argentinos. Tão fodido com esse governo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.